Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é vídeo de resenha Eu acho que eu tenho pouquíssimas resenhas aqui no canal Mas essa aqui eu tava muito, muito ansiosa pra fazer junto com vocês Que é a da Silly Blender A minha é a Silly Blender, não é a Silly Esponja E eu comprei ela lá na Liberdade pra quem não viu o vídeo de comprinhas, tá? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês durante o vídeo e etc Então se você quer ver a minha opinião, o que eu achei da Silly Blender Continue assistindo Então vamos lá começar essa resenha aí Que eu tô ansiosa pra testar essa esponjinha Então vamos lá A minha esponjinha eu comprei, agora ela tem diversos formatos Mas antes quando saiu, quando começou a bombar Era só esse formato aqui que tinha Que é esse formato oval Com a pontinha aqui Tem duas pontinhas arredondadas aqui, ó Ela não é oval assim, certinha, tá vendo? Ela tem esse formatinho aqui diferente E essas pontinhas aqui servem pra você alcançar Lugares assim mais específicos Então cantinho dos olhos, nariz e tudo mais Então deixa ela um pouquinho mais fácil de aplicar E aí eu acabei comprando esse tamanho Que é o mais, supostamente o original E eu comprei lá na Liberdade Pra quem não viu o meu vídeo de comprinhas Eu não tô pelada, tá gente? Eu tô com a blusa aqui Então eu comprei na Liberdade Eu comprei na loja Lodovicos E eu paguei, essa aqui é a embalagem dela R$21,95 Tá aqui, ó, o preço pra vocês E a minha é a Silly Blender E como eu disse no meu vídeo de comprinhas Foi a loja mais barata que tinha essa esponjinha nova aqui E tinha diversos tamanhos e formas E agora tem até com glitter o negócio Tá, tipo, o pessoal tá inovando E aí vamos lá Ela é uma esponja de silicone comum Tá, ela é bem, ela é firme Você vê que ela é, tipo, ela é durinha Tá vendo? Mas ela é macia se você apertar Então, não sei, é uma textura bem... Bem gostosinha mesmo E aí ela tem dois lados Esse aqui, que é o arredondado E esse aqui, que é o achatadinho Tá vendo? Ele é o lado retinho Então eu vou aplicar com esse lado aqui O lado arredondado Esse lado retinho aqui tá com cara de ser a base dela Sabe? Pra apoiar, sei lá Então eu vou aplicar com o lado redondo E ela é bem geladinha, bem gostosa Tô muito ansiosa pra testar E sabe o que eu acho legal? É... Eu achei interessante quando lançou Primeiro porque você não vai desperdiçar nada de produto Já que ela não absorve Igual a esponja, igual o pincel e etc É legal porque você não vai usar as mãos Então não faz aquela meleca nas mãos E o que eu acho muito legal É que você limpa ela muito fácil, sabe? Não é igual o pincel que você tem que lavar com sabão E passar normalmente condicionador e tal Então você só passa um lenço umedecido Ou dá uma lavadinha e tal E pra quem é maquiador deve ser muito bacana Porque normalmente nós temos que fazer a higienização do pincel Antes de aplicar em outro cliente Mas normalmente quando você faz a higienização de pincel O pincel ele fica úmido Então você tem que esperar secar um pouco Por isso que maquiador tem muitos pincéis Às vezes você não tá com tempo de ficar higienizando Então você vai usando outros E eu tenho vários de base por causa disso Base corretivo Porque às vezes não dá tempo de secar Porque é um cliente atrás do outro Então eu fico imaginando com essa esponjinha aqui Ou seja, eu limpo com lenço demaquilante Ou eu dou uma lavada Aplico um álcool, né? Pra dar esterilizada Porque não pode aplicar de um cliente com o outro Sem esterilizar E aí você já vai utilizando Então muito, muito prático Eu tô torcendo pra isso aqui ser incrível Porque vai me salvar Eu não testei nenhum cliente ainda Eu vou testar em mim primeiro Pra ver se eu gosto do acabamento e tudo mais Pra eu testar direitinho Como é que funciona E aí dependendo Eu posso até usar na minha maleta de maquiadora Então vamos lá começar Porque eu já falei bastante E olha, eu já tô bem pertinho de vocês Pra vocês darem uma olhada no acabamento junto comigo E a base que eu escolhi pra aplicar Com a esponjinha de silicone Com a Sili Blender no meu caso É a Studio Fix Fluid A minha é na cor C3,5 Então é a Studio Fix da MAC Que tem uma cobertura de média alta Eu acho que vai ser legal pra gente testar bem Porque normalmente essas bases de cobertura alta Tem que tampar bem os poros e tudo mais Não pode deixar muito aparente Então dependendo do aplicador Sei lá, pincel, mão e tal Ele não dá um acabamento legal Então vamos lá Eu vou passar a base direto Na esponja E eu vou com calma Eu vou construindo camadas Porque como ela não absorve produto Então eu já vou com calma Não é a mesma quantidade Se eu fosse aplicar com o pincel Então eu vou aplicar aqui direto Aí Então ó Eu apliquei aqui uma quantidade legal E aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro depositar em todo o meu rosto Igual eu faço com o pincel mesmo Deixa eu chegar bem pertinho De vocês Então vamos lá Então ó Vou depositando Já tem um rabinho aqui Nariz Testa Ó que legal Eu depositei todo o produto no meu rosto E ela tá limpinha Já tô achando mara Tomara que seja boa Vamos lá Eu vou primeiro espalhar No rosto E pra dar o acabamento final Pra tentar aderir ela à pele Eu vou dar batidinhas Que é o que eu gosto de fazer É o que eu normalmente faria Gente É muito gostosa Porque ela é geladinha É muito bom aplicar Dá uma refrescada na pele Ainda tá calor Trazer mais pro nariz E vai parecer que essa base Ela tá escura pra mim Mas é porque ela tá no tom mais alto Da minha pele Porque eu tô bronzeada Tá? Então eu tenho que igualar O tom do meu rosto Com o tom Da minha pele Do meu corpo Porque eu não tomo sol no rosto Então ó Como eu supostamente Apliquei bastante produto Eu tô espalhando tudo primeiro Pro rosto e tudo mais Porque ó Na testa eu apliquei pouco Apliquei aqui no olho Ó Então com a pontinha Eu consigo chegar Bem aqui no canto interno Achei legal E aqui ó Então vamos lá Vou dar batidinha agora Pra aderir ela A pele Deixa eu só passar desse lado aqui Do olho também E aqui no cantinho Bom, vamos lá Eu vou descer ela aqui um pouco Ó Espalhando mesmo Porque no queixo Ficou bastante produto Eu passei no meu brinco Vamos lá Eu só acho Que é muito ruim De ficar Figurando Isso aqui Porque Meu dedo já tá doendo Eu não sei Vou tentar segurar De um outro jeito É que ela fica muito molenga Se eu segurar de outro jeito Mas tudo bem Vamos tentar Por enquanto Eu só não gostei disso Da forma de segurar Eu acho que é por isso Que as marcas agora Por exemplo A Macrylan Elas estão inventando Essa esponjinha Só que com cabo Tipo de pincel Então acho que eu quero testar Porque É muito ruim Tá dando câimbra No meu dedo já E ó Que eu tô Há pouco tempo Espalhando Ó Mas ela espalha super bem Eu consigo aplicar Bem aqui ó No cantinho Do meu nariz Dos dois lados Ó Do olho Eu consigo Eu só coloquei Um brinco meio grande Aqui pra aplicar No pescoço Mas a gente Desce a base Sempre desce a base Tá? Pra não ficar aquela linha De divisão E eu tô achando Que o acabamento Ficou muito bonito Essa base Ela já é uma base De cobertura média Pesada Você pode construir camadas Eu acabei aplicando Na esponja Uma quantidade Que eu provavelmente Aplicaria no pincel Mas é porque Como é a primeira vez E tudo mais Então eu fiquei com um pouco De medo Mas mesmo assim Essa base Como não tem um pump Eu tenho que ficar Chacoalhando ela pra sair Ela acabou saindo bastante Mas eu fiquei muito feliz Porque eu não Tipo desperdicei Nada de produto Nada Eu sei que todo produto Que eu pus na esponja Ela tá aqui no meu rosto Gente Eu tô impressionada Com o acabamento Ficou muito bonito Então ó Ela deixou Esse acabamento Também mais pesado Porque ela não absorve O produto Como eu já falei pra vocês E a base também é pesada Então parece que eu tô Bem mascarada Ó De longe Mas tá vendo Tá certinho Toda a minha pele Gente Maravilhoso Maravilhoso Eu fiquei impressionada Eu tava torcendo muito Pra que ela fosse muito boa E ela é Então eu acho bem legal Eu vou usar com certeza Nas minhas clientes Porque é ótimo Você não desperdiçar produto Ainda mais pra maquiador Também Que tipo Gasta muito produto E tudo mais Então Isso aqui é muito maravilhoso Então ó Eu vou finalizar minha pele Vou passar um pozinho Um rímel E tudo mais E eu já volto Pra finalizar o vídeo Junto com vocês Bom meus amores Então Essa foi A minha resenha Sobre essa espondinha Maravilhosa Que eu tô apaixonada Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo É uma das primeiras resenhas Que eu faço aqui no canal E eu tava louca Pra testar junto com vocês Vocês inclusive falaram Pra mim Que queriam ver a resenha E tudo mais Então eu falei Ah deixa eu gravar Assim a gente mata Curiosidade junto E eu espero E eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça De clicar em gostei E de se inscrever Aqui no canal E de me seguir Nas redes sociais O meu instagram É Arroba Barbarabove Snapchat Babibove Babi com dois is E no facebook Blog Barbarabove Então é isso Tô muito 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 Feliz Porque eu queria Gostar da esponja E aí Ela realmente É muito 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 Maravilhosa Então é isso Um beijo E até mais Tchau Tchau